O Palácio Piratini recebeu na manhã desta segunda-feira representantes de 150 municípios. Durante o evento que lotou o Salão Negrinho do Pastoreio, foram anunciadas três notícias positivas. A construção de microassudes através do Programa de Apoio e Ampliação da Infraestrutura Rural para 99 cidades. Com vênios para execução de redes de água e pluvial em 17 municípios. E além disso, 34 cidades receberam a transferência de trechos de rodovias e doações de imóveis. E foi no nosso governo, do Sartori, que nós conseguimos com o deputado Alceu Moreira, com o deputado Gabriel, essa tão sonhada ligação, essa liberação que hoje eu estou levando aqui para aquele povo lá, esse sonho nosso. Representa muito, porque lá nós temos uma região que normalmente, às vezes, não há a queda de chuva. Então esses assuntos vão ser fundamentais para incrementar a nossa agricultura no nosso município. O governador José Ivo Sartori destacou que as ações levam esperança de um futuro melhor para estes municípios. Hoje, aqui no Negrinho do Pastoreio, nós reunimos três eventos num só, aparentemente diferentes. Mas esses têm mais elementos em comum do que se imagina. São ações do Estado para levar melhorias às comunidades rurais e promover o bem-estar para milhares de gaúchos. Como disse no começo, que seja um incentivo a mais para as pessoas permanecerem produzindo no nosso interior. Duas dessas vão levar água para a zona rural. E com água, a gente sabe que tem qualidade de vida, tem desenvolvimento, tem progresso e mais ainda. Leva também esperança de um futuro melhor para as outras gerações que virão depois destas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto